A comunidade do bairro Araguaia foi contemplada neste final de semana com uma ação social itinerante. Quem mora aqui há 15 anos sabe das dificuldades atuais. Importante o Cade Única aqui no nosso bairro porque é um bairro um pouco distante do Crais, do Bolsa Família. Então assim, a associação, eu como presidente, eu me preocupo muito com a comunidade pela distância porque aqui a gente não tem um Crais próximo, que é muito longe. Então essa ação a gente tem uma parceria com o Bolsa Família. Então a associação foi até o Bolsa Família e buscou para dentro da comunidade o atendimento Araguaia, Nossa Senhora Aparecida e por quilômetro 7. Decentralizar serviços que muitas vezes se fazem necessário sair do seu bairro e até o centro da cidade. Hoje na escola José Flávio Alves de Lima, o dia 17 é marcado por essa ação social. Muitos benefícios foram prestados aqui e parece que a comunidade gostou. E é muito bom, fica mais perto para a gente ajeitar o Auxílio Brasil, ajeitar outros processos que tem, né? Estava precisando. Isso, exatamente. E a gente só tem que agradecer por ela organizar tudo isso para a gente. Já essa dona de casa necessitava resolver algumas questões. É serviço de saúde. Saúde, né? E o que acontece aqui? Precisa, né? Porque é um bairro afastado. Precisa, com certeza. Precisa muito. A gente só tem a agradecer. A Secretaria de Assistência Social se empenhou neste final de semana e a comunidade compareceu. Esse é um projeto da Secretaria de Assistência Social que descentraliza os serviços do Cade Único. A gente atende zona rural e também os bairros que têm mais dificuldade de acessar o CRAS. Por exemplo, aqui o CRAS de abrangência é o da 13. Em solicitação, a Associação de Moradores, através da nossa presidente Laureni, conselheira da Mulher também, preocupada para que as famílias tivessem esse atendimento, a gente está aqui hoje com a equipe do programa Bolsa Família, né? Que o benefício é o cadastro que está sendo feito é do Cade Único para ter acesso a todos os benefícios do governo federal. Não só o Bolsa Família, mas também a carteirinha do idoso, a tarifa de baixa renda da energia. Então, são vários outros programas do governo federal que estão sendo feitos e dando oportunidade a essa comunidade em solicitação à Associação do Bairro Araguaia.